E se nunca não tem teto, é o Diego e a Mabila Ela morre pra caramba, e ele não desfruda dela E a casa de o Superbonte, é o Diego e a Mabila É o meu lugar, por que ele só tem teto E a casa de o Superbonte, é o Diego e a Mabila